Com o lema Eu Pedalo no Meu Ambiente, São Bernardo do Campo realizou neste domingo o primeiro passeio ciclístico da cidade. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a pedalada ambiental recebeu perto de 300 ciclistas. Eles percorreram uma distância de 10 quilômetros. O engenheiro ambiental Magner Dantas participou da pedalada e registrou as dificuldades de quem quer eleger a bicicleta como meio de transporte. O seu jornal mostra agora o vídeo que o colaborador mandou para a gente. Acompanhe. Vamos sair aqui do bairro Jardim Lavina e vamos até o passo municipal da cidade de São Bernardo do Campo. Como a gente pode reparar, a ciclovia acaba aqui. Aí a gente volta para a pista para disputar espaços com os carros. Estamos aqui na Rua Marechal de Aldona e disputando espaço com os carros, né? Pela falta de ciclovia. O senhor está indo para onde? Estou indo para a delegacia. Na Ítalo 7? Sim, sim. E o senhor vem de onde, seu Lucas? Vem do Demarque. Lá do Demarque? É. Pela servida em Demarque? Sim. Não, quantos quilômetros o senhor pedala por dia? Mas eu acredito que é de 10 a 10 quilômetros por dia, viu? É, né? Aqui é uma visão geral do passo municipal, prefeitura. E aí o pessoal concentrado. Aqui estamos dando início a passeio ciclístico. O centro da cidade de São Bernardo Cão. Aqui está o centro da cidade de São Bernardo Cão. Aqui está o centro da cidade de São Bernardo Cão.